O Brasil passou a ser o quarto maior mercado automotivo mundial e o terceiro, né, Joana? Mas vai se tornar o terceiro mercado automotivo brasileiro. Vocês vão lá e lá. A China tem 24% do mercado, os Estados Unidos tem 17%, o Japão 6% do Brasil, que é, nesse setor, a indústria econômica infante, crescerá fortemente nos próximos anos. Essa é a expectativa do mercado. E, portanto, a indústria automotiva enxerga o Brasil como um mercado importante no seu crescimento. Então, por isso, você explica o aflito de empresas de indústria do Brasil. O segundo, por favor. Produção de distância de veículos, aqui eu queria sumiar aquela primeira frase ali. O segmento de veículos automotivos responde por cerca de 10% a produção da indústria do Estado do Rio de Janeiro. Vejam vocês que ele está producendo, né? Só para lembrar que a gente tem aqui contando a indústria do petróleo. A gente tem a indústria do petróleo, porque a gente tem a siderurgia também. O Rio de Janeiro é largamente o maior produtor do petróleo do Brasil, e o Rio de Janeiro é o segundo maior produtor do Brasil de siderúrgico, impostando com Minas Gerais, por décimos, que nós vamos no segundo. No dia que a CSA tiver a produção toda, provavelmente seremos o maior produtor siderúrgico do Brasil. E, no entanto, a indústria de transformação e a indústria automotiva, que representa esse alinhão, ela cresce fortemente e é absolutamente importante para a industrialização e para que a gente diversifique a economia do Brasil. A produção de veículos automotores do Estado do Rio responde já a 100% da produção da indústria de veículos automotores do Brasil. Variação acumulada, janeiro a mais de 2003, o Brasil e o Rio de Janeiro crescendo bem mais do que o Brasil. Demanda brasileira, cenário futuro indica que a produção brasileira continuará a crescer, desenvolvimento da produção por segmento de mercados, aí tem carro de passeio, veículos utilitários, produção de cenários, segmento automotivo, a gente tem a Nissan, a Peugeot, a Amã, a Neopolis e a Ciferal também. É, que está ampliando, está certo? Falta o Ciferal. mas é só para mostrar o que está acontecendo, isso aí é sua aplicação. E a gente, o Ramo também está me lembrando aqui, que não é automotivo, mas é mais ou menos o meu bicho, que é a Hyundai, que acabou de inaugurar, no Arquitas Pesadas, que usa coisas semelhantes, os subfornecedores semelhantes, está certo? A Foton, primeira unidade, o Ramo vai detalhar mais, eu vou concluir a apresentação com mais uma unidade. Primeiro, a unidade fabulsa chinesa do Brasil, o maior fabricante de caminhões leves da China, produção de um almo de um milhão de unidades, o que significa a maior empresa, a maior montadora do mundo, em volume, investimento no Rio. Olha só, isso aí, o que a gente quer dizer, é fornecedores da cadeia automotiva que vieram para o Rio de Janeiro, e eu estou vindo para o Rio de Janeiro, está certo? Dentro desse contexto. isso é que é absolutamente espetacular, que é o que gera o cadeia automotiva. Quando a gente implantou a Peugeot no Rio e a Arman, o grande problema é que elas tinham um escala muito pequeno, então a gente não conseguia trazer os fornecedores. O fato novo é que a gente tem um movimento recorrente e positivo. Os projetos cresceram, vieram mais empresas, e aí se atrai os fornecedores. E atraindo os fornecedores, isso se torna uma vantagem competitiva para dar em nome dos notadores. Então você tem um movimento recorrente que é absolutamente espetacular. O Fernando vai falar, um dos motivos da escolha do Rio são os fornecedores. Porque é uma coisa que a gente não tinha há tempos atrás. Então, deixa a atenção para eles. A gente está diversificando. E aí é o fato estratégico, talvez mais importante, a gente está diversificando a economia do Rio de Janeiro. Quer dizer, é o Rio, aliás, a frase que a gente falou no início do governo, é o Rio além de a glória. O secretário falou, a FOTOM é a maior montadora de caminhões do Rio e do Rio. é língua na China. Nós, a FOTOM é o marco do Brasil, nós estamos nesse projeto há dois anos e meio, somos reportadores e distinguidores da FOTOM. E decidimos antecipar a construção da fábrica da FOTOM no Brasil, até para atender as regras do programa do Maral, que é um programa muito competente, um excelente programa. ele oferece uma série de incentivos e uma ferramenta muito concreta que motiva o investidor a antecipar os investimentos no Brasil. A FOTOM é uma empresa muito grande, ela trabalha com, ela tem as linhas de automóveis, de máquinas de construção, amarela, de ônibus, veículos de passageiros e veículos comerciais. A princípio, só veículos comerciais de transporte. A princípio, só isso. a gente estende a linha para os caminhões pesados e extra-pesados e também com a possibilidade de trazer mais fornecedores do setor automotivo para o site. E essa foi uma das coisas que nos fez publicar o Rio de Janeiro, a vocação do Estado no setor automotivo, isso é incontestável, isso permite que o Estado ofereça uma gama de desenvolvimento de competência técnica e comerciais disponíveis para quem quer fazer o investimento de suporte. Você tem mão de obra treinada, você já tem uma cultura que favorece bastante o Estado. Esses grupos já foram... A questão logística também é muito importante. O Rio de Janeiro está muito ambientalizado logisticamente. A nossa fábrica não vai só produzir para o Brasil, ela vai produzir também para outros países da América do Sul. o Rio de Janeiro está muito bem localizado na região do Sul-Veste. Nós não definimos definitivamente a cidade ainda. Estamos ainda entre a região de Itatiá e a região de Seropédica. de Itatiá e a região de Itatiá de Itatiá é... Eu vou dizer o seguinte, essa participação da Angeliê, ela já é... Nós já temos uma participação de um deputado de milhares variável, onde nós já participamos no mercado de alguns projetos. Por exemplo, o projeto da Microsoft aqui na área pontuária, a gente participou, etc. Temos muitos departamentos exatamente para esses governos. Então, a nossa intenção é participar na exata dimensão de necessidade do projeto. Ou seja, nós temos uma regra de governança, a gente não participa nunca em nenhum projeto acima de 30%. E esse não será exceção. Nós só iremos participar na exata medida do que o projeto demandar exemplo. Nós faremos uma análise criteriosa do projeto e na medida em que for necessário, por exemplo, uma necessidade de compartilhar algum tipo de investimento com os desembolsos periódicos do BNDES, vamos calibrar isso. Mas a participação nós fazemos dentro da regra do governo na CESA. A matéria existe, nós temos um investimento que analisa, assim como foi feito no passado com a Peugeot com muito êxito, porque o BNDES tem algumas regras e aí você tem o programa físico e financeiro. Como a parte da Forgão a necessidade de ter um momento X lá para que comece a operar a fábrica, a gente vai entrar nesses gaps aí aportando depois. Mas sempre olhando para o projeto e dentro da regras e do BNDES. nós fazemos uma análise interna e acho que nesse caso nós vamos trabalhar regulando a oportunidade de participar com a necessidade da inauguração da fábrica para gerar a produção de caminhões. A nossa intenção é entrar e no momento em que a gente tiver condições mercadológicas que a gente espera de retorno do projeto, nós vamos sair do centro. Então é uma participação estratégica que visa viabilizar a implantação da fábrica no Rio de Janeiro. Isso é por isso que nós não estamos ainda definindo o valor, nós sabemos até o máximo que nós podemos participar, mas vai depender da necessidade do projeto.